GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Fala que eu não presto, diz que não me ama, mas toda noite quer dormir na minha cama. Liga pros amigos, diz que me esqueceu, mas o seu coração é meu. Eu já te esqueci, não quero nem saber, você fica me ligando, querendo me ver. Mas como assim, meu bem, você se arrependeu? Se tá sozinho e tem saudade, seu problema é seu. Eu já te esqueci, não quero nem saber, você fica me ligando, querendo me ver. Mas como assim, meu bem, você se arrependeu? Se tá sozinho e tem saudade, seu problema é seu. Me fala que eu não presto, diz que não me ama, mas toda noite quer dormir na minha cama. Liga pros amigos, diz que me esqueceu, mas o seu coração é meu. Fala que eu não presto, diz que não me ama, mas toda noite quer dormir na minha cama. Liga pros amigos, diz que me esqueceu, mas o seu coração é meu. Eu já te esqueci, não quero nem saber, você fica me ligando, querendo me ver. Mas como assim, meu bem, você se arrependeu? Se tá sozinho e tem saudade, seu problema é seu. Eu já te esqueci, não quero nem saber, você fica me ligando, querendo me ver. Mas como assim, meu bem, você se arrependeu? Se tá sozinho e tem saudade, seu problema é seu. Me fala que eu não presto, diz que não me ama, mas toda noite quer dormir na minha cama. Liga pros amigos, diz que me esqueceu, mas o seu coração é meu. Fala que eu não presto, diz que não me ama, mas toda noite quer dormir na minha cama. Liga pros amigos, diz que me esqueceu, mas o seu coração é meu. Fala que eu não presto, diz que não me ama Mas toda noite quer dormir na minha cama Liga pros amigos, diz que me esqueceu Mas o seu coração é meu É meu, bebê, esse coraçãozinho aí é meu, viu? Não se faça de difícil, bebê Vem pro piseiro, bebê, vem pro piseiro, bebê Quero ficar com você Vem pro piseiro, bebê, vem pro piseiro, bebê Só vai dar eu e você Chama no rap, eita coisa boa É hoje que nós se pega Nesse piseiro bom, viu? Tô ligando pra você já faz tempo Porque não atendi esse celular Tô achando que você tá com outra E eu tô te ligando pra gente ficar O piseiro aqui já começou Eu já tô no boteco que a gente combinou Olha seu WhatsApp, por favor Tem um áudio aí, te chamando, meu amor Vem pro piseiro, bebê, vem pro piseiro, bebê Quero ficar com você Vem pro piseiro, bebê, vem pro piseiro, bebê Só vai dar eu e você Vem pro piseiro, bebê Vem pro piseiro, bebê Quero ficar com você Vem pro piseiro, bebê Vem pro piseiro, bebê Só vai dar eu e você Tô ligando pra você já faz tempo Porque não atendi esse celular Tô achando que você tá com outra Eu tô te ligando pra gente ficar O piseiro aqui já começou Eu já tô no boteco que a gente combinou Olha seu WhatsApp, por favor Tem um áudio aí, te chamando, meu amor Vem pro piseiro, bebê Vem pro piseiro, bebê Quero ficar com você Vem pro piseiro, bebê Vem pro piseiro, bebê Só vai dar eu e você Vem pro piseiro, bebê, vem pro piseiro, bebê Quero ficar com você Vem pro piseiro, bebê, vem pro piseiro, bebê Só vai dar eu e você Eita que o piseiro hoje é bom Esse é a minha hoje da pisadinha Que foda que é sucesso Eu tô no piseiro, eu tô no piseiro A mulher tá em casa, eu tô aqui no desmantelo Eu tô no piseiro, eu tô no piseiro A mulher tá em casa, eu tô aqui no desmantelo É o Rio antes, puxa no rei Hoje saí de casa, obrigado com a mulher Tomei muita cachaça e vim parar no cabaré Ela tá me ligando pra saber onde eu estou Eu tô com meus amigos e o piseiro começou Hoje saí de casa, obrigado com a mulher Tomei muita cachaça e vim parar no cabaré Ela tá me ligando pra saber onde eu estou Eu tô com meus amigos e o piseiro começou Eu tô no piseiro, eu tô no piseiro A mulher tá em casa, eu tô aqui no desmantelo Eu tô no piseiro, eu tô no piseiro A mulher tá em casa, eu tô aqui no desmantelo Eu tô no piseiro, eu tô no piseiro A mulher tá em casa, eu tô aqui no desmantelo Eu tô no piseiro, eu tô no piseiro A mulher tá em casa, eu tô aqui no desmantelo Hoje saí de casa, obrigado com a mulher Tomei muita cachaça e vim parar no cabaré Ela tá me ligando pra saber onde eu estou Eu tô com meus amigos e o piseiro começou Hoje saí de casa, obrigado com a mulher Tomei muita cachaça e vim parar no cabaré Ela tá me ligando pra saber onde eu estou Eu tô com meus amigos e o piseiro começou Eu tô no piseiro, eu tô no piseiro A mulher tá em casa, eu tô aqui no desmantelo Eu tô no piseiro, eu tô no piseiro A mulher tá em casa, eu tô aqui no desmantelo Eu tô no piseiro, eu tô no piseiro A mulher tá em casa, eu tô aqui no desmantelo Eu tô no piseiro, eu tô no piseiro A mulher tá em casa, eu tô aqui no desmantelo Barra de vaqueiro, paredão arregaçado E as vaqueirinhas naquele rebolado É parra de vaqueiro bancando a curtição E as vaqueirinhas quebrando no paredão Rei da vaquejava aqui na região Também sou rei da parra bancando a curtição Ficaba enturbinada, paredão arregaçou Lotada de vaqueira louca pra fazer amor Virar a madrugada na gelada, uísque e gelo Vaquejada que eu tô, tem parra de vaqueiro Barra de vaqueiro, paredão arregaçado E as vaqueirinhas naquele rebolado Barra de vaqueiro bancando a curtição E as vaqueirinhas quebrando no paredão Barra de vaqueiro, paredão arregaçado E as vaqueirinhas naquele rebolado Barra de vaqueiro bancando a curtição E as vaqueirinhas quebrando no paredão Sou rei da vaquejava aqui na região Também sou rei da parra bancando a curtição Ficaba enturbinada, paredão arregaçou Lotada de vaqueira louca pra fazer amor Virar a madrugada na gelada, uísque e gelo Vaquejada que eu tô, tem parra de vaqueiro Barra de vaqueiro, paredão arregaçado E as vaqueirinhas naquele rebolado Barra de vaqueiro bancando a curtição E as vaqueirinhas quebrando no paredão Barra de vaqueiro, paredão arregaçado E as vaqueirinhas naquele rebolado Barra de vaqueiro bancando a curtição E as vaqueirinhas quebrando no paredão Barra de vaqueiro bancando a curtição E as 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 vaqueiro bancando a curtição A vaqueirinha me disse Eu quero é cavalgar Eu vou ter estela no cavalo E pôs ela pra montar o meu cavalo É pra frente, se demora e não sustenta Eu falei pra vaqueirinha Prepara o bumbum e senta A vaqueirinha me disse Eu quero é cavalgar Eu vou ter estela no cavalo E pôs ela pra montar o meu cavalo É pra frente, se demora e não sustenta Eu falei pra vaqueirinha Prepara o bumbum e senta Prepara a vaqueira e senta Prepara o bumbum e senta Agora monta no cavalo Quero ver se tu aguenta Prepara a vaqueira e senta Prepara o bumbum e senta Agora monta no cavalo Quero ver se tu aguenta Prepara a vaqueira e senta, prepara o bumbum e senta Agora monta num cavalo, quero ver se tu aguenta Prepara a vaqueira e senta, prepara o bumbum e senta Agora monta num cavalo, quero ver se tu aguenta A vaqueirinha me disse, eu quero é cavalgar Eu botei sela no cavalo e pôs ela pra montar o meu cavalo É pra frente, se demora e não sustenta Eu falei pra vaqueirinha, prepara o bumbum e senta A vaqueirinha me disse, eu quero é cavalgar Eu botei sela no cavalo e pôs ela pra montar o meu cavalo É pra frente, se demora e não sustenta Eu falei pra vaqueirinha, prepara o bumbum e senta Prepara a vaqueira e senta, prepara o bumbum e senta Agora monta no cavalo, quero ver se tu aguenta Prepara a vaqueira e senta, prepara o bombom e senta Agora monta no cavalo, quero ver se tu aguenta Eu vou voltar pro cabaré Eu vou voltar pro cabaré A partir de hoje não sou mais sua mulher Eu vou voltar pro cabaré Vence no cabra safado, me enganou direitinho Mas agora ele vai saber como é que se valoriza uma mulher Mandou eu arrumar as balas que a partir daquele dia Ia me assumir, descobri que ele é casado, é um cabra safado, só queria me iludir Larguei minha vida, não fui mais pro boteco Fiquei em casa dando amor e carinho Rapariga é feliz do jeito que ela é Se não for assumida, mas na cama tem que ser mulher Eu vou voltar pro cabaré Eu vou voltar pro cabaré A partir de hoje não sou mais sua mulher Eu vou voltar pro cabaré A partir de hoje não sou mais sua mulher Eu vou voltar pro cabaré Mandou eu arrumar as balas que a partir daquele dia Ia me assumir, descobri que ele é casado, é um cabra safado, só queria me iludir Larguei minha vida, não fui mais pro boteco Fiquei em casa dando amor e carinho Rapariga é feliz do jeito que ela é Se não for assumida, mas na cama tem que ser mulher Eu vou voltar pro cabaré Eu vou voltar pro cabaré A partir de hoje não sou mais sua mulher Eu vou voltar pro cabaré Eu vou voltar pro cabaré Eu vou voltar pro cabaré A partir de hoje não sou mais sua mulher Eu vou voltar pro cabaré 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 Eu vou voltar pro cabaré